Eu sou mágico Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o genuinho te escolheu E vai e pensa que meu pau é tudo seu Meu pau é tudo seu Meu pau é tudo, 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 tudo seu Canal Funk! Sou eu, porra, ao trem! Bimbica!